Fala pessoal, nos primeiros 50 dias eu tive um resultado bem satisfatório na barba, só usando o trioxidil. Então se você tem problema com a barba falhada ou com a queda de cabelo, clique no primeiro link da descrição. Você curtiu isso, João? Eu vou querer fazer isso como carreira e tudo? Curti isso? Não, é. Mas tem uma coisa só rápida. Quando começa essa ligação com o estádio e começa com o Corinthians vencedor, daí vem aquilo que eu estava te falando antes. Aí é você começar a juntar isso com seus amigos, aí é uma história de que aquilo faz parte da tua vida e você nunca mais vai ser separado. Você está linkado com aquela história, porque a história daquele time é a sua história, a sua história aí vai embora. E aí eu tive sorte, porque aí foi o Sox, depois foi o seu neto, e eu estava lá, e aí foi a Libertadores Mundial, tudo o que a gente vai falar. Eu me tornei ator, eu fiz esse no colégio, no Rio Branco, fiz teatro. Fiz em São Paulo? É, mas eu fiz no último ano, eu tinha 16 anos quando acabei o colégio, acabei um ano antes. E aí eu fui fazer engenharia, porque não tinha nada a ver comigo, mas era a profissão do meu pai. E meu pai queria que eu fosse, era muito bom de matemática. E eu voltava para o colégio para desenhar os cenários das peças. E daí eu olhei para cima, tinha os refletores, a gente alugava os refletores. Aí eu comecei a ir na Santa Efigênia, é um bairro de São Paulo, para montar refletor. E eu comecei a viver disso. Meio por fora, montava refletor e aí meus pais viram que eu estava muito envolvido nesse mundo, assim. E meu pai tinha vindo um cara no carnaval que tinha o mesmo sobrenome que a gente. É outra época, né? E ele olhou na lista telefônica e ligou para o meu pai e falou, pô, você é o primeiro estuba que eu vejo. Nossa família foi toda dizimada, né? Ah, porque eu não contei isso. Meu avô, naquela história lá, meu avô tinha 11 irmãos. E morreram 10. morreram na guerra. Tinha um só que tinha sobrevivido, que tinha ido para Israel. Meu avô, ele... Eu só conto essas coisas porque eu acho que é bacana das pessoas saberem. Meu avô, quando foi estudar direito em Cracóvia, pai do meu pai, né? Ele foi estudar direito porque médicos eles tinham, engenheiros eles tinham na aldeia, porque gente que soubesse construir coisas, mas eles não tinham quem pudesse nos defender, saber das leis, né? Então, por isso que ele vai estudar direito. E ele estuda, são quatro anos de aula, quatro ou cinco, aí já vamos lembrar acho que quatro. Eu sei que a partir do segundo ano ele tem que estudar de pé, porque os judeus não podiam sentar. Nossa. Então, só um parênteses importante. Caralho, bizarro. Aí ele está aqui no Brasil, aí um cara liga para ele e fala assim, você é um estuba que também, de onde você apareceu? Aí meu pai recebe esse cara em casa, eles começam a conversar e... Esse cara morava em Nova York. Aí meu pai fala assim, puto, o Dan está maluco com essa coisa de teatro, não quero teatro na minha vida. Por quê? Porque eu sou o neto mais velho, o filho mais velho, a nossa esperança, Brasil, está tudo certo. O que esse moleque vai inventar de fazer teatro? Não vai dar certo. Não vai botar tudo em risco. Entre aspas. E daí ele... Mas esse cara tinha relação com a família? Então não. Era um... Acharam... Como ninguém sabe a história a partir de um certo ponto para cima, mas eles supunham que alguém era prima de alguém lá. Ele liga para esse cara de Nova York, esse cara fala que vai me receber lá. E aí meu pai me manda, me sugere, enfim, que eu vá fazer um curso de inglês na Califórnia e depois morar com esse cara em Nova York uma semana para esquecer esse papo de teatro. Mas ele mandou você piólogo do mundo para esquecer teatro. Naquela semana, que foram duas em Nova York, eu primeiro... Na Califórnia eu trabalhei de lanterninha no cinema, lanterninha, bilheteiro e pipoqueiro. Eu juntei uma grana, eu ganhava 6,25 dólares a hora. Juntei essa grana, fui para Nova York e assisti todas as peças que você possa imaginar. E encontrei todos os atores que você possa imaginar e esperava os caras na rua para conversar sobre teatro. E perguntar para eles como eles começaram. Como é que fazia aquilo? Você já conhecia? Porque assim, musical, que é o que tem na Broadway, né? Você já tinha assistido algum? E daí se pira, né? Porque assim, eu sei que musical é um gosto que não é todo mundo que tem, né? Tem gente que não suporta e tal. Eu amo, né? E aí eu só tinha visto filme. E aí eu fui para Nova York também e eu assisti diversos. E há uma coisa... É assim, você... É a Champions, né? É a Champions. Mas é a parada assim, cara. Você fala, cara, eu não acredito que existe tanto talento que ninguém conhece, sabe? Porque é impressionante. É impressionante o nível das produções, o nível dos atores. Eu vi, na última época eu fui ver o Wicked, Chicago, Fantâmen da Ópera e o Rei Leão. E o Aladdin. Eu vi todos esses, né? O Wicked foi o que eu mais gostei, né? É uma coisa de louco, assim, né? É um negócio completamente apaixonante, né? É outro mercado, né? Quando você vê série, você vê Breaking Bad, aí você fala, cadê esses caras? É, pois é. Só tem ator bom, mas cadê esses caras hoje? O Mad Men que eu estava vendo umas putas séries, aí você fala, cadê esses caras? É muita gente boa de teatro, de televisão, de cinema. É, os caras teatras cantam, né? Exato. E que o mercado vai absorvendo e a gente nem sabe, né? Lá. Mas enfim, aí eu fui para lá e conheci... A gente estava falando antes do programa do De Niro, aí encontrei o Rapatino, encontrei... Ah, foi nessa época? É. O Rapatino é um malucaço, né? Não, foi legal, cara. Enquanto com ele foi bem legal. Ele estava dentro de um carro, eu estava saindo do teatro, perguntei sobre ele, perguntei para o Charlie Sheen, que é um baita ator também. Fez o West Wing, entre outras coisas, a gente estava falando de série. E daí eu falei, ele estava fazendo o Júlio César e ele fazia o Marco Antônio, que é um dos discursos mais importantes que tem de Shakespeare e tal, o Rapatino. Aí eu falei, mas é o Rapatino? Ele falou, não, o Rapatino não fica aqui, ele vai embora, pronto. Aí eu falei, por um ano... Aí eu olhei uma portinha, era uma portinha, tinha uma garagem, uma saída, um portão, tinha um Royce Royce, no fundo eu falei, aí lá, né? Aí eu cheguei perto do Royce Royce e baixou o vidro, assim. What do you want? Caralho, que foda. Era ele. Aí o Ben já que fica puto com essa história, que ele é chapado no Rapatino e não esses caras. Aí eu falo, aí eu falei, não, eu sou ator, Brasil. Aí ele, ah, eu perguntei se eu fiz Shakespeare e eu tinha feito uma peça no colégio, eu sou noite e verão. Aí ele falou, tem que fazer Shakespeare na vida. E daí, logo depois ele foi embora, mas eu nunca vou esquecer ele indo embora, que ele falou assim, my time now, quando o motorista entrou, abriu o portão e daí estava um monte de gente lá. E essa é uma imagem que não me saiu na cabeça. Eu aqui, o cara dentro do Royce Royce abre o portão e aí está o mundo lá esperando pelo cara, né? Que é uma coisa que o ator aprende a ter, que é você e você pessoa jurídica, sabe? Ah, sim. E às vezes eu lembro daquela imagem dele, que era ele conversando comigo assim, tipo, cara, depois eu fui encontrar ele 20, agora, encontrei ele 20 anos, depois contei essa história para ele, mas daqui a pouco eu conto, mas ele é desse tamanho, né? Uhum. Uhum. Tchau. 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 Tchau.